Qual é meu parceiro? Tá procurando jogos de PS4 com os melhores preços e segurança? Achou aqui na Ivan Games, links na descrição. E aí galerinha? Bom, infelizmente, não vou trazer boas notícias. Vocês estão vendo que eu tô aqui num lugar completamente diferente do que a gente... Calma aí que a bateria do coisa tá ficando baixo, calma aí. Vocês estão vendo que eu tô num lugar completamente diferente do que a gente parou da última vez. O que aconteceu galera? Então, muitos dizem aí... Ah, o Family Flame não vai dar nada, Luan. Family Flame é bobeira, é frescura sua. É, frescura. O YouTube simplesmente derretou o vídeo do Cronos. E o que aconteceu? A gente derrotou o Cronos. Depois que a gente derrotou o Cronos, a gente passou pelo Efestos, que é aquele cara lá do vulcão. Ele deu essa arma aqui pra gente, que é o eletrochoque. E depois a gente encontrou a Hera, que é aquela mulher que tava lá com o Hércules, bebendo a taça. Pegamos a taça dela e passamos pelo labirinto dela. Ou seja, a gente perdeu aí 40 minutos de gameplay. Entendeu? Enfim galera, eu tentei entrar em contato com o YouTube. E eles me explicaram que conteúdo assim, muito violento, não pode. Entendeu? O vídeo a gente não pode pra eu censurar o máximo que eu conseguir quando tiver um conteúdo muito violento. Entendeu? E eu expliquei e falei, deu meu ponto. Falei, olha só. Mas no YouTube, o que tem mais aí é gameplay de God of War. Mostrando teta, mostrando tudo. E aí? E aí? Como é que é? Aí eles falaram que... Que tipo, a regra é pra agora, tá ligado? Pra quando? Pra nova... Como eu posso dizer? Pra nova regressão do YouTube. Entendeu? Os vídeos que já postavam antes, lá atrás, vão deixar. Porque a regra é desistir, entendeu? Eu achei um pouco de sacanagem, mas tudo bem. Então é isso galera. E outra. O meu God of War também ficou ruim. O frame de flame tá querendo me matar. Mas eu não vou desistir, parceiro. Aqui ó. O meu God of War ficou ruim. Não queria ler, não tava valendo por nada. Eu vim... Pá! Comprei outro. Pra continuar a série. Então vambora, parceiro. Vambora que eu tô por aqui com o YouTube. Vambora que eu tô brabo. Sorte que... Sorte que agora, meu parceiro. A gente vai enfrentar... O inimigo mais difícil desse jogo. Ele sem sombra de dúvida... É o mais difícil desse jogo. E eu não quero nem saber se esse vídeo vai ter... Meia hora, quarenta segundos. Se for pra ter uma hora, vai ter uma hora esse vídeo. Tô avisando. Vambora. Mano, esse... Caraca, se foi ele mesmo. Esse boss aqui é o mais difícil do jogo. Esse boss é um dos que me faz... Usar a fúria do Titã, parceiro. Na moral. Sem Neuroge, sem Kaoba. Bom, vamos indo lá. Enfim, galera. Espero que vocês entendam, tá? Por eu não ter trago o God of War ontem. E o The Leisure Voice hoje... Não deu pra me trazer. Porque eu tava falando com o YouTube... Tentando recuperar o vídeo. Não consegui. E depois eu tive que... Depois que eu resolvi gravar o God of War... O jogo simplesmente não pegou. Então eu tive que comprar outro. Aí cheguei agora em casa. Tô gravando, parceiro. Comigo é sim. E agora a série vai ser sem parar, galera. Vamos lá. Sem parar. Vamos lá. Mano, esses escorpionzinhos aqui são muito chatos, velho. Um dos inimigos mais chatos do jogo. O Seneroge sem Kaoba, mano. Vamos lá. Caraca, essa parte é muito chata, mano. Meu Deus. Bom, vamos pegar aqui. A gente vai precisar. Simbora, galera. Não! Moça, quase que eu me mato. Registro no caderno. Na grande corrente... O grande coração... O grande coração... Ah, foda-se. Foda-se. Vambora. Mano, essa parte aqui é bem chatinha. Bem chatinha. Eu, infelizmente, vou ter que usar a lâmina do Dexile. Porque o socão aqui não é bom, mano. O socão aqui não é bom mesmo. Simbora, galera. Vamos naquele ritmo... Que não muda nada, meu parceiro. Vambora. O domínio do Hades, o líquido de fogo. Isso é o que é o primeiro. O próximo... O próximo... Eu vou... Eu vou pegar o domínio do Correio. A estoura. Isso vai dar o poder... O poder... Para trazer o meu filho de volta para mim. Meu Deus. Gente, olha isso aí. Ai, meu Deus. Eu vou ficar assim. Nossa Senhora. Jesus. Vamos lá. Aqui tem que ser aquele esquema, tá ligado? Do quadrado a quadrado triângulo. Só que... Eu não vou derrotar um ogro agora. Eu vou esperar... Nossa, mano. Olha o meu sangue. Eu vou esperar... Ai, meu Deus. Eu vou esperar os dois ficar com a bolinha. Beleza? Porque quando eu derrotar um... Já vai vir um bilhão do lado. Ah, mano. Que isso, cara? Ai! Nossa Senhora. Cara, aqui tem que ter concentração. Ó, um ficou. Nossa Senhora. Caraca, olhe o meu sangue, mano. Calma aí, o outro. Cadê o outro? Ah! Eu tô no bolinha, porra. O cara não tá no bolinha. Eu quero deixar... O dois no bolinha. Ah! Ele tá no bolinha, cara. Caraca. Ah! Aí, ficou. Vambora. Não, não, não. Agarra, filho. Não! Vamos lá. Eu tô saindo apertando o bolo. Eu vou... Um doente mental. Vamos lá, galera. Vambora! Já era, parceiro. Sai! Ai, meu Deus. Bom, galera. Vamos lá. Aí, a gente tem que... Ai, a gente tem que cuidar esse monstro aqui. Ah! Vamos ter que apelar nesse cara aqui. Aí, pelamos. Já era. Agora já... Ai, meu Deus. Nossa Senhora. O que tá acontecendo com... É esse frame ele frame, cara. Ele tá acabando comigo. Vambora. Ele tá maluco? Eu não... Eu não... Eu não vou acertar um combo nessa... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar matar o máximo do jogo que a gente conseguir, galera. Ou, pelo menos, deixar o bolinho. Ai, não! Levanta! Droga, 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 droga. Isso não é bom. Isso não é bom! Era pra gente ter derrotado pelo menos três bichos. Bom, vamos lá. Nossa Senhora. Pelo amor de Jeová, meu Deus. Caralho. Vamos lá, hein? Aí. Só tem três agora. Pouca... Pouca coisa, né? Três carinhas, mas tudo bem. Nossa, nossa, nossa. Que nossa, parceiro. Ai, meu Deus. Agora... Agora ferrou Bahia e todas as regiões do Brasil e do mundo. Aí. Menos um. Menos um. Vamos lá, hein? Agora você solta dois. Dois é tranquilo, dois é suave. Como eu falei, essa parte aqui é complicated, meu Deus. Não! 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 Vamos lá. Aê, pegou. Já era. Caraca, olha o meu sangue, milhares. Na moral. Na moral. Olha o meu sangue. Bom. Um é mais fácil, tá ligado? É só ficar na apelação. Não tem mistério. Isso aqui é inad... Inadefensável pra ele. Quando tem um só suave. Vamos lá. Caraca, meu irmão. Uh! Aí. Na moral. Cala a boca aí. É que enfim, meu sangue encheu todo agora. Nem queria. Aí, ó. Vai. Tá maluco, meu parceiro. Agora eu venho aqui, pego a Fênix. E enche tudo também. Ih, não. Já tem a Fênix no máximo, mano. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Já tem a Fênix no máximo, meu querido. Bom, vamos lá. Vamos coisar aqui. Não vou salvar. Não vou salvar. Não vou salvar. Vambora. Vamos direto. Direto que eu tô. Pô, essa parte é muito chata, mano. É, cara. Tem que ir lá e tem que girar. Aí tem que fazer um Revertress. Meu Deus. Mas tá tranquilo. Mãe! 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 Tá queimando alguma coisa aí? É! Bom, vamos lá. Eu tô gravando, mãe. Por isso que eu não te pego... Eu tô gritando. Eu tô gravando, cara! Eu tô gravando, cara. Bom, vamos lá. Ah, mano. Mentira que eu fiz isso. Deixa eu ver se eu fiz isso mesmo. Deixa eu ver se eu fiz isso mesmo. Não, eu fiz não. Eu achei que tinha... Bom, galera. Vamos fazer um Investigate aqui. Estilo, 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 Estilo também, parceiro. Vamos ver se tem alguma coisa, ó. Tem essa parada aqui que não pode perder. Opa! Opa, meu querido! Aí, ó. Ah, o Minha Ted já chega, meu parceiro. Enfim, tá tudo aqui. Peguei tudo, peguei tudo. Vambora. Vambora, galera. Vamos fechar a parada aqui pra subir a elevação do mar. Tá ligado? Subiu a elevação do mar. Vamos pegar a parada aqui agora. Vamos lá. Oi! Vambora, galera. Vamos enfrentar o nosso destino. Ah, mano. Esse bicho é muito chato, cara. Vamos lá. Mano, na moral. Que bicho. Bicho é muito chato, cara. Vai ser chato assim longe. Bem longe de mim. Pelo amor de Deus. Vambora. Ai, que parte chata, mano. Eu sei que eu falo que toda a parte é chata. Mas, mano, essa parte aqui é muito chata. Tem que ficar coisando aqui. Pior que se usar o bagulho do... Do Realme e Realme Haar. Nem ilumina tanto, tá vendo? Não serve pra nada, mano. Vamos pegar um baú aqui. Vamos ver o que tá escrito aqui. Registro no caderno. Eu perdi a tempestade de gelo de Bórias. Era o seu presente, meu filho. Foda-se. Você tá vendo? Por isso que eu não gosto de ficar lendo essas minhas. Porque eu me descon... Ah, na moral. Ah, na moral. Porra, que bicho chato, mano. Caraca. Meu Deus. Por isso que eu não gosto de ficar lendo essas paradas. Porque me disconcentra. Entendeu? Já tem dilexia. Já não sei ler direito. Aí eu fico vendo essas minhas. Vambora. Mano, vambora que eu tô... Mano, eu vou pegar esse boi. Vambora, meu parceiro. Não pegue nesse papel, tá? Que esse papel te mata. É porque... Era pra saber se vocês sabiam do bug, entendeu? Quando você pega o papel, você não consegue pular. Mas é uma coisa boba. Vamo lá. Vamo lá, parceiro. Uma de vocês. Aê. Já era. Bora. Easy. Ah, não. Você não? Vem cá. Toma moca na cara. Eu sei. Vai nascer ainda? Não ouse nascer. Daquela iluminete. Ó, se a gente for pra cá direto, a gente pode jogar um patinho. Mas não. Com o long gameplays, vocês vão pegar todas as caixitas. Aí, ó. Caxinha escondida. Ó. Vambora. Suave, suave. Tranquilo. Toma 2.000 de alminha. Eu vou upar agora a arma do Hades, ok? Vai ser a arma do Hades. Deixa eu aproveitar. Vou até upar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que dá pra colocar ela no... Ela no máximo, ó. Ó. Dá pra colocar ela no máximo. Nas gameplay passada, eu coloquei ela no level 4, entendeu? Não deu pra mostrar isso, infelizmente. Por causa de... Esquece. Enfim, flamir flamir. Vamos lá. Tranquilidade. Simbora, galera. Vamos subir aqui pro bagulho do Hades. E agora, parceiro. É agora a hora o jogo começou. E o meu agente. Ah, mano. Ah, mano. Chato, na moral. Vai daqui. Oh, isso é um estroto. Vamos lá, galera. Vamos gravando aqui. Naquele... Ah, não. É agora, galera. É agora. Não tem lugar pra salvar, não, véi? Pior que não tem, mano. Mano, e olha a mana que eu vou começar, cara. Eu vou começar com a mana na metade, mais ou menos, cara. E é isso. Ó, deixa eu ver. Putz. Putz. Mas eu me ferrei muito. Eu me ferrei muito agora. Mas muito. Mano, sem sacanagem. Esse boss aqui é o mais difícil de todos. De todos. É o mais difícil de todos. Na moral. Esse aqui, eu não garanto... Pô, eu morri ali pulando. Então acho que eu não vou morrer nesse boss aqui. Esse aqui, se prepara que eu vou morrer direto, parceiro. É logo aviso. Esse aqui, ó. Brabo. Vambora. Vamos lá. Esse aqui eu tenho um macetinho. Vamos ver se funciona ainda. Ó, o macetinho... Esperar, tá vendo? Aí. Calma. Vamos lá. Vai ver o bichão que vai vir. Walk in bed. Gigante. Vamos lá. Cadê o walk in bed? Parece aí, filho. Tô matando todo o filho. Ó. Ó. Pra tu ver como é que ele chega... Moleque, ele chega e ele nem conversa. Ele chega e ele nem conversa, esse bicho. Galera, na moral. Vou me concentrar aqui. Vou até tirar o controle do... Eu vou brincar contigo, na moral. Eu vou brincar contigo. Eu vou. Com fé contigo. Nossa senhora. Nossa senhora. O cara tá muito bravo, meu parceiro. Vamos lá. Caraca, ele é muito chato, cara. Na moral. Que bicho infernal, cara. Fica quieto. Caralho. Fica quieto. Fica quieto, filho. Vamos lá. Bora, 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 bora. Vai, mãe. Vamos embora, vamos lá. Caraca. Ele não tá deixando, ele não tá deixando. Morre, cara. Morre, pelo amor de Deus. Morre, cara. Isso aqui é só uma parte dele, tá, filho? Ele ainda não apelou. Cai, cai, velho, cai, velho, cai. Isso, caiu. Mano, agora eu preciso do Rage of Titans. Agora eu preciso muito. Mais muito do Rage of Titans. Vamos embora. Vamos embora. Galera, não posso brincar. Não posso brincar. E esse cara aqui? Ai, foi. Vamos embora. Man, eu tô suando. Eu tô suando. Esse boss aqui não dá pra brincar. Não dá. Vamos lá, galera. Fazer a mesma coisa. Não, não, não. 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 Fazer a mesma coisa desse lado, galera. Não. Nossa, eu não sei o que ele tirou de mim. Não. Vamos lá, galera. Mano, ele é muito apelão, cara. Que bicho desgraçado esse. Mano, ele é muito apelão. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 mais, vambora. Se tiver mais, vamos embora. Ai, tá bom. Chega! Chega! Chega de Good or Fall por hoje. Mano, o desafio o desafio lá daquelas caixinhas é muito mais fácil do que esse bicho. Ali não tem nada, não. Você é doido, mano. Suei frio, suei frio, suei frio. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de eu passar tanta raiva nesse jogo que eu amo demais. E é isso, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido sobre o lance do Family Friend. Quando eu censurar alguma coisa, por favor, não reclamem, entendam que é o futuro do canal que tá em jogo. Muito obrigado a todos.